Eu, presidente da FIFA, ele está questionando os clubes brasileiros, sabe por quê? Se faturam tanto, por que os jovens e os jogadores vão embora tão cedo? O questionamento do Gianni Infantini, o presidente da FIFA, né? Ele diz que é preciso mudar a mentalidade para reter os jogadores dos clubes por mais tempo. O dirigente também deu a entender que pode promover mudanças no calendário do futebol mundial nos próximos anos. Em sua primeira entrevista coletiva, depois de ter sido reeleito presidente da FIFA, Gianni Infantini lançou o questionamento aos clubes sul-americanos, em especial aos clubes brasileiros. Palavra dele. As receitas dos grandes clubes brasileiros não estão longe dos clubes europeus. Ainda quero saber por que bons jogadores deixam o Brasil. Disse ele, ao responder uma pergunta sobre a desigualdade entre os clubes europeus e os seus pares da América do Sul, né? Minutos mais tarde, o dirigente detalhou seu raciocínio. Para ele, é natural que os melhores jogadores de países como o Brasil, realmente atraiam o interesse dos grandes clubes europeus. O problema é que os países portadores perdem jogadores para o segundo, terceiro e até quarto nível de clubes da Europa. Ele fala, Se os jogadores vão embora para o Real Madrid, ok, beleza, tudo bem. Mas nem todos vão para o Real Madrid. Então, por que não ficam no Flamengo? Por que não ficam no Fluminense? Por que não ficam no Santos? O garoto que surge num clube brasileiro ou português, se ele fica um pouco mais, se ele tem a chance de jogar um Mundial de Clube, e aí sim, até ir direto para o Real Madrid. Bem, embora a arrecadação dos clubes brasileiros venha crescendo ininterruptamente nos últimos anos, os times que mais faturam, como o Flamengo e o Palmeiras, não estariam nem entre os 20 primeiros de um hipotético ranking mundial de faturamento. E estariam até distante de um top 30. Aí, quer dizer, Flamengo e o Palmeiras, comparando a nível mundial, estariam nem perto de um top 30 de faturamento mundial. O discurso de infantil serve também para defender um novo Mundial de Clubs, que será disputado a cada quatro anos por 24 participantes. Oito da Europa, seis da América do Sul, e fez outros times dos demais continentes. O torneio enfrenta a oposição da ECA, que é a associação que representa os clubes ricos da Europa. A infantil complementa. O futebol hoje é global, mas todas as receitas vão para o mesmo lugar. Um grupo muito pequeno de clubes, eu diria 10, ou nem 10, concebe por todas as chances de serem campeões do mundo. Eu quero que 50 clubes possam ter as chances, e pode ser 25 da Europa, mas os demais do México, Brasil, Estados Unidos, China e outros lugares, disse Fantino. Então, com relação à mudança do calendário, ele fala, o presidente da FIFA também deu a entender que pode promover mudança do calendário do futebol mundial nos próximos anos. Ele disse, trabalhei seis anos na UEFA, então passei muito tempo defendendo uma parte do mundo contra as outras cinco. Aqui na FIFA não temos mais que reduzir o poder da Europa, mas sem aumentar o poder dos demais continentes. O calendário hoje é muito eurocêntrico. Palavras dele. Concordo. Então, está aí, né? Ele se questiona. Por que os jovens brasileiros não ficam mais tempo no clube para de repente disputar outros campeonatos e de repente ser vendido para níveis considerados... Ele deu o referencial do Real Madrid como referencial de um clube top. Mas não tem só o Real Madrid. Então, ele quis dizer que nem todos vão para um Real Madrid, ou um Barcelona, ou um Manchester. Não. Às vezes vão para time de segunda divisão de um italiano, uma segunda divisão de um inglês. Vão para a China. Então, é isso que ele questiona. Porque se segurando o clube, e se está expondo cada vez mais o jogador, trabalhando, jogando, disputando títulos, sendo campeões em competições, mais visibilidade, mais chance de ir para um time de ponta. Ou seja, vender é até mais caro. Mas o problema é que a mentalidade do nosso dirigente de futebol não acompanha a mentalidade infantil da vida. Ou seja, não acompanha o raciocínio de um dirigente de futebol europeu. Ah, a mentalidade aqui é muito mercenária. É dinheiro. Apareceu o dinheiro? Tchau e bênção. Não quer nem saber. Por isso que os jovens estão indo a troco de banana. Não querem nem saber o time. Se é a primeira divisão, se é a segunda divisão de italiano, se é a terceira divisão de francês. Veio o dinheiro caindo bolsa de din-din no clube? É isso que ele quer. E tome, vai lá. Vende. E vende aí uma joia. Uma joia que poderia estar sendo lapidada por mais seis meses, esperar uma outra janela de venda, aumentar o seu lucro do produto, que é o jogador. E com isso, clubes de ponta olharem, ih, olha lá, e despertar interesse e correr atrás com um cascalho até maior. Mas os nossos dirigentes só pensam em dinheiro em si mesmo, né? Porque com certeza vão levar algum. Ah, vão. O presidente do clube leva, o empresário-jogador leva, todo mundo com o conselho deliberativo de conta leve, todo mundo leva um cascalho por fora. Então, eles pensam o seguinte, farei a pouca, meu fubá primeiro. Então, vende logo. Aí, vai vendendo, vende jogador a troco de banana. Jovens poderem ser vendidos por 100 milhões, 200 milhões, aí vai vender por 20, por 30 milhões. Chega na Europa, em seis meses, rapidinho, vale o triplo. E pagam esse triplo. Pagam. Alguém vai lá e tira do jogador, do clube e levam para o outro clube e pagam esse triplo. Pagam com os pés nas costas, troco de pinga. Barato. Para eles é barato. Para a gente é muito. Vender um jogador aqui por 50 milhões já é muito no Brasil. Então, se aparecer na Europa, qualquer um caçando, dando 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões no jogador, ah, meu amigo, fecha negócio na hora. Na hora fecha o negócio. Manda, tá que leva, leva. Mas tá aí, né? O próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, né? questionando por que não vingam tanto tempo mais esses jovens, essas joias brasileiras, essas joias preciosas. Ele citou o nome de três clubes aqui, deixa eu ver aqui, para eu não errar o nome, tá? Só para eu não errar o nome que ele citou aqui. Cadê? Cadê? Ele citou o Flamengo. Ah, tá aqui. Por que não ficou no Flamengo? Fluminense, no Santos. É porque esses três times tem joias que já foram vendidas para clubes europeus. Flamengo, o Fluminense e o Santos. Já foi negociado para grandes clubes ou o clube até de ponta. Mas por que não fica? Para se valorizar mais. Dia em dia na conta é melhor, mais gostoso, né? Então tá aí. A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.